Quem pensa que as alfinetadas de Lívia Andrade para com os colegas do quadro Jogo dos Pontinhos, do programa Silvio Santos, são de brincadeira e não ofende ninguém, está enganado. Elengan Zaroli fez uma revelação. Ao falar sobre o atrito entre Lívia e Flor, ela afirmou que também foi vítima da colega. A Lívia já me ofendeu e eu já fui embora daqui chorando. É o jeito dela, ela é mais razão e a Flor, emoção, explicou Morena, ao ser questionada pelo patrão sobre a briga. Silvio queria saber se o assunto ainda está rendendo, nenhuma das duas tem cara de sapatão. Por que estão brigando se ganham tão pouco? Foi aí que Lívia fez um desabafo, dizendo que o dono do SBT é o culpado pelas tretas entre os famosos. Você virou o maior treteiro da TV brasileira. Não dou ouvido para quem não gosta de mim. O que há entre eu e a Flor é espaço. Para mim esse lance de ataque é falta de passarinho, de periquito ou de pomba rola, disparou. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações e deixe seu joinha para nos ajudar.